Eu sou o Playboy de rua Eu sou top, 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 quero te amar Comprei minha Ferrari, Ferrari, Maranello Com minha gata ao lado, gata do rosto tão belo Pelas praias de Miami, toda noite tem balada Eu sou o Playboy de rua, já sabem da minha fama Eu sou o Magstar, quero alguém pra me amar Eu sou o Playboy de rua, já sabem da minha fama Eu sou o Magstar, quero alguém pra me amar Belas praias de Miami, toda noite tem balada Eu sou o Playboy de rua, já sabem da minha fama Eu sou o Magstar, quero alguém pra me amar Eu sou o Playboy de rua, já sabem da minha fama Eu sou o Magstar, quero alguém pra me amar Quero que você me ame, pra sempre eu vou amá-la Vamos passear no Brasil, pelas praias do Nordeste Eu sou o Playboy de rua, já sabem da minha fama Eu sou o Playboy de rua, já sabem da minha fama Eu sou o Magstar, quero alguém pra me amar Eu sou o Playboy de rua, já sabem da minha fama Eu sou o Playboy de rua, já sabem da minha fama